Bom dia, boa tarde ou boa noite gente, meu nome é Karina Padilha e hoje eu irei falar nesse livro aqui, Nosso Lar e Você, capítulo 2, onde o Inácio Ferreira, ele pergunta e responde, esse, o nosso lar, ele foi construído por engenheiros e por, ainda se fala, engenheiros arquitetos e pedreiros, ou se apareceu como mágica. E aí, nós vamos falar que a terra é uma imitação do plano espiritual. Que existe aqui, existe lá. Claro que lá é bem mais evoluído que aqui, que há algumas coisas, alguns poderes que os Espíritos têm. O tempo que nós, por sermos, a terra é mais grossa, não vamos ter. Porém, lá foi sim construído por efeitos inteligentes. E aí, nesse mesmo capítulo, ele fala da evolução da mãe de André Luiz, a hora que ele, ele, ele sabe que ele, que ela está em outras esferas. Mais evoluídas e ajudando, não é somente o filho, mas muito mais pessoas. Mas aí ele, o, 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 o descobre que a mãe é um ex-apítulo evoluído. que ela está muito mais à frente que ele e que ela já está em outras esferas. A Karina, ela irá ver o filho pai a hora que ela o tiver, o tempo, ela vai. Ele foi filho dela em uma vida ou em várias vidas. Então assim, porém ela evoluiu muito mais que ele. Ah Karina, acha que nós podemos fazer isso? Gente, é um trabalho dia por dia. É um trabalho que renuncia em várias coisas. É trabalhar a sua reforma íntima. Entendeu? E assim, às vezes, nós estamos preparados, mas a nossa mente não. Então, é por isso que eu falo. Leia muito. Utuda muito o Evangelho, o Livro dos Espíritos. As obras de Kardec vai e isso, o Purda na Casa Espírita. Olhe, é um modo que os, a colega de Casa Espírita. Eles vivem fácil e muitos deles, gente, eles reuniam o filho a muitas coisas. Ah Karina, mas como? Mas, gente, isso depende de cada um. Às vezes, algo que ele gosta, algo que ele era assim, ele muda um pouco. E essa mudança, mesmo se a senha for mínima, ela é grandiosa, é para Deus. Então, assim, acomece o devagar, que o devagar é grandioso. Espero que eu ganhe muitos likes, se inscreva. Amanhã vai vir o capítulo 3. Eu ia fazer somente na quinta, mas na quinta eu não fiz o capítulo 2. E na quarta-feira, geralmente, eu não venho no YouTube. E aí, eu estou fazendo umas resenhas extras. Eu vou demorar muito com essas resenhas. Então, assim, me dê muitos likes, tá gente? Espero que vocês gostaram da minha resenha de hoje. Curte, se inscreva e comente. Beijos, tchau, tchau. Corre voar.